Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 17 de outubro. Nas comemorações dos 220 anos, Santa Casa de Misericórdia inaugura o 10º Hospital do Complexo no centro da capital. Conheça o trabalho desenvolvido ao longo de dois séculos de história da mais antiga instituição de saúde do Rio Grande do Sul. Uma análise do novo limite de juros nos empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas do INSS. E a mostra de longa duração que apresenta as lendas urbanas de Porto Alegre no Museu Joaquim Felizardo. A gente começa o Redação TVE de hoje com uma homenagem à mais antiga instituição de saúde do Rio Grande do Sul, que nesta quinta-feira completa 220 anos. E para comemorar, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre vai entregar o 9º Hospital do Complexo, o Nora Teixeira. Voltado para o atendimento privado, um dos objetivos é justamente colaborar na missão histórica de dar acesso universal à saúde de qualidade. A Santa Casa é atualmente a maior prestadora de serviços pelo SUS no Estado. Um complexo hospitalar de portas abertas a todos. Em uma destas portarias está o Seu Miguel. Eu entrei na Santa Casa para ficar seis meses. Pois já se vão 27 anos. Acompanhei a construção do Santo Antônio, ali do Dom Vicente Scherer. E sempre, literalmente, vigilante. O Seu Miguel aprendeu a entregar muito mais do que o trabalho técnico exige. Aquele momento que a pessoa chega sem a informação, mas ela precisa ser acolhida, precisa que alguém carregue ela no colo, às vezes até um abraço, porque tu conhece a história de cada um, né? São histórias de mais de um milhão de pacientes atendidos por ano. 70% deles pelo Sistema Único de Saúde. Aqui não se faz distinção de quem é convênio, quem é particular e quem é SUS. Ali está o propósito da instituição. Cuidar de todos, todos, mas preponderantemente quem mais precisa. Pois essa missão de atendimento SUS está na origem da Santa Casa, lá na Porto Alegre de dois séculos e duas décadas atrás. A sociedade da época entendeu que precisava de um local onde fossem acolhidos os leprosos, os tuberculosos, os escravos não mais úteis, fora dos muros da cidade. As cidades eram cercadas por muros. E então, com autorização da coroa portuguesa, se iniciou um projeto de construção de uma casa de acolhimento aos moldes da Santa Casa de Lisboa, a Santa Casa de Porto Alegre. Nesse acolhimento e amparo, é icônica no imaginário a roda dos expostos, na janela da fachada da Santa Casa, onde mais de 2.500 crianças foram confiadas à instituição. O bebê poderia ser colocado ali, girando a roda, ela era acolhida dentro da Santa Casa. A roda, ela funcionou por mais de 100 anos, foi de 1838 até 1940. Crianças, filhas de famílias muito pobres, filhas de mulheres escravizadas. Então, a gente tem uma série de questões sociais que fazia com que essas crianças fossem deixadas na Santa Casa. Mas desde os primórdios veio a vocação, comunidade hospitalar e de ensino. Na exposição comemorativa estão as faculdades que nasceram a partir da Santa Casa. Na mostra permanente, as imagens da maternidade Mário Tota, a primeira gratuita do Estado. E também os registros dos transplantes pioneiros, de uma instituição que hoje realiza 600 dessas cirurgias com diferentes órgãos por ano. Primeiro transplante de córneas, 1938. Primeiro transplante de pulmão da América Latina foi na Santa Casa, em 1989. Quem vai ser o próximo paciente de transplante de pulmão? Nós temos uma longa lista de espera e esses pacientes estão na expectativa de doadores. Quando a gente olha a documentação da Santa Casa, a gente também vê vários registros de compra de equipamentos importados. A gente também vê viagens que médicos faziam para a Europa, para os Estados Unidos, para também se aperfeiçoar. Nos últimos cinco anos, a Santa Casa investiu cerca de 500 milhões de reais na modernização de instalações e serviços, principalmente do SUS, que, como em outras instituições, não remunera todo o custo do serviço prestado. No caso da Santa Casa, para cada 100 reais de custos que ela tem para atender um paciente SUS, dado o consolidado do ano de 2022, a Santa Casa recebeu 74 reais. E de 26 em 26 reais que faltaram, o déficit da instituição no curso do ano foi de 153 milhões de reais. No dia do aniversário, a Santa Casa entrega o Hospital Nora Teixeira, com investimento de 284 milhões de reais vindo de doações. O atendimento será privado e tem a missão de ajudar na sustentabilidade da instituição e iniciar um novo ciclo de modernidade. Junto com o Hospital Nora Teixeira, com toda essa condição caracterizada de um hospital diferenciado na instituição, nós precisávamos integrá-lo com os demais hospitais. Para isso, nós criamos uma rua coberta, toda ela em aço, absolutamente inovadora e moderna, e que a experiência desse hospital, evidentemente, ele conecta com todos os demais da instituição, dentro de uma linha evolutiva de processos, de tecnologias, de aperfeiçoamento de tudo aquilo que nós podemos de melhor integrar e entregar para a sociedade gaúcha. Pois é, como nós acompanhamos na reportagem, a Santa Casa está recebendo diversos investimentos que ampliam a atuação da instituição. A gente fala mais sobre esse alcance dessas ações com o provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o Alfredo Guilherme Engler, que está comigo aqui no estúdio. Provedor, o complexo chega, então, nesse aniversário com essa ampliação e também com uma proposta de modernização, que vem junto com o Hospital Nora Teixeira, que promete ser uma das UTIs, se não a mais moderna do país. Qual a importância desse hospital também para a sustentabilidade da Santa Casa e para esse esforço de modernização? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito obrigado, Fernanda. Realmente, a Santa Casa é o hospital mais antigo aqui de Porto Alegre, tem 220 anos. Hoje, num artigo do doutor Carlos Schwarzenegger, ele fala que 0,001 de entidades firmas transpõem os 200 anos. A Santa Casa está vinculada com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul e o Brasil. Nossa emergência era muito pequena, tinha 630 metros, mais ou menos. Nora Teixeira e Alexandre Grandene estiveram lá, viram as dificuldades, então temos a emergência, o legado dele foi para fazer emergência. Mas ele mesmo, com sua perspectiva, e ela também, Nora, muito inteligente, viram que a Santa Casa tinha que ter sustentabilidade. Por isso, ele sugeriu, não, vamos fazer um edifício Nora Teixeira. E conseguimos, com isso, que outras famílias mostrassem sua dedicação, como em outros países é comum. E realmente, isso foi uma mudança de cultura, porque do início do valor muito grande, várias famílias nos fizeram a doação. Então, recebemos, em doação, 230 milhões e esses dias ainda recebemos mais 14 milhões de pessoas que se dedicam, pessoas do bem, exatamente para sustentar a Santa Casa, que é o maior órgão financiador do país do SUS. Porque muita gente não sabe, né, Provedor? Acha que é público, não entende muito bem esse financiamento e como é que se sustenta a Santa Casa. Muito boa a tua pergunta. A Santa Casa é uma entidade privada, é uma fundação fiscalizada pelo Ministério Público e ajuda e trabalha, tem contrato com o SUS. Então, nós atendemos o SUS, mas é uma entidade privada. Tem suas normas, oriundas lá das irmandades portuguesas. Então, esse trabalho que se faz, e o doutor Júlio especificou há pouco, é para exatamente cobrir o déficit do SUS. Não estou aqui me lamentando, não sou homem de me lamentar. Eu só estou constatando que no ano passado nós pagamos 153 milhões para atender o SUS. E isso porque com convênios particulares, temos estacionamento, temos o cemitério, que nós enterramos também com apoio da Prefeitura. Tem os indigentes, nós enterramos lá também. Então, o Nora Teixeira, os propósitos da Santa Casa são os mesmos, mas agora ela está modernizada, equipamentos espetaculares, como você referiu, minha cara Fernanda. A UTI moderníssima já está em funcionamento, alguns andares já estão com pacientes, né? E depois de amanhã a gente vai fazer exatamente a inauguração oficial. Com isso, nós elevamos não só o Nora Teixeira, um hospital de super referência com o melhor corpo clínico, que é o da Santa Casa em geral, né? Muitas pessoas estão nos ajudando lá, mas toda a Santa Casa nós queremos levantar. E isso com o apoio da Sociedade Rio Grande do Sul, fizemos isso e estamos modernizando equipamentos modernistas. E lá tem uma, esses dias estava um ministro lá fazendo o exame de tomografia, ele estava deitado e esperando junto com um do SUS, iam entrar naquele tubo chato, né? Isso é uma característica da Santa Casa, né? A gente tem todo o complexo, elementos, né? Que alguns fazem o atendimento público, outros privado e também como é que é o cuidado para manter a instituição tendo esses nomes de referência, né? Como a gente vê a questão transplantes, mas muitos tratamentos de referência que chegam então tanto para o atendimento público quanto o privado. Como é conduzido isso? Exatamente, é um hospital de terceiro nível, como diz, de alta complexidade. Então reclamam seguidamente, ah, mas a emergência está lotada. Bom, eu tenho contrato com o SUS, sempre eu cumpro 340% a mais. Agora, a emergência do SUS não é para uma dor de barriga, mas eu reconheço que a pessoa que ficou toda noite se sentindo mal vai na emergência, em vez de ir numa UPA. Tudo isso eu reconheço, sei que o problema é delicado, né? Mas, por exemplo, nas crianças do Santo Antônio, que também as voluntárias da vida, capiganeadas pela Nora Teixeira, lá agora nós somos uma emergência de referência, ou seja, o gestor público municipal diz, olha, esse caso é grave, vai para Santa Casa. Não é para cuidar de dor de barriga e bicho de pé, né? Mas isso é uma situação muito grave, vocês sabem que a situação não é fácil. Depois da pandemia, a Santa Casa continuou trabalhando durante a pandemia, atendendo todas as pessoas. Mas a questão é a seguinte, o gestor também não tem dinheiro em findo, né? Então, a Santa Casa procura atender esse aspecto social. Nós temos o Santa Casa, o jeito de ser. Mas a Santa Casa agora é um novo, a Santa Casa moderna. Mantendo os valores, mas também indo para a modernização, que a gente sabe que é importante na saúde, né, provedor? Eu quero reforçar o convite, a gente acompanhou na reportagem da Simone Feltz, a exposição, né? É que também se conheça a exposição para saber um pouco mais da história, que se confunde também com a história de Porto Alegre, do nosso estado aqui, né? E quero agradecer demais a sua presença aqui no Redação TV, o Alfredo Guilherme Engler, que é provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Nossos parabéns e também muito obrigada, né, da comunidade. Agradeço a contribuição de você. Obrigada. Mais uma vez e uma boa noite. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o tempo. Depois de um início de semana com muita umidade, a chuva dá uma pausa no estado, embora ainda possam ocorrer tempestades em alguns pontos. Nós vamos conferir como ficam o clima e as temperaturas nesta quarta-feira no Mapa da Previsão. A instabilidade perde força e o tempo volta a ficar firme em boa parte do território gaúcho, com céu parcialmente encoberto em quase todas as regiões. Pela manhã, ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva isoladas na região metropolitana da capital e no litoral norte. Ao longo do dia, as nuvens carregadas passam a se concentrar no noroeste do estado, onde há risco de temporais, rajadas de vento e queda de granizo. Com a entrada de ar mais frio, as temperaturas diminuem um pouco. Em Porto Alegre, uma quarta-feira nublada com oscilação de 12 a 20 graus. Mínima de 11 e máxima de 16 graus em Passo Fundo. E em Rio Grande, os termômetros vão dos 13 para os 17 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre os novos juros aplicados aos empréstimos consignados do INSS. E no Museu Joaquim Felizardo, a mostra sobre o patrimônio material que retrata as lendas urbanas de Porto Alegre. Na capital gaúcha, uma terça-feira com o céu fechado e muita umidade. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 16 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 16 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 16 graus. E a redução dos juros no empréstimo consignado para beneficiários do INSS. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou o novo limite de juros de 1,84% ao mês nas operações. O teto é 0,07 ponto percentual menor que o limite anterior de 1,91%. Mas essa medida vem sendo criticada pelas associações que representam os bancos. A gente vai falar mais sobre essa redução com a diretora estadual do Sindicato Nacional dos Aposentados, a Eunice da Cunha Luz, que está comigo aqui no estúdio. Diretora, a expectativa é de que quantas pessoas possam se beneficiar dessa medida. Era muito esperada, uma vez que a gente sabe que o país está todo mundo na luta por essa redução de juros que estão muito altos. Bem-vinda aqui ao Redação TV. Obrigada. É, nós tivemos um problema com a pandemia, digamos assim, com o governo anterior todo, visto faz mais de quatro anos que se vem sofrendo com isso. Mas com a pandemia, a economia achatou um pouco e os juros subiram bastante realmente. Então, 1,84% eu acho que é uma taxa que os bancos podem suportar bem. Pois é, mas eles estão reclamando, né, diretora? Então, eles reclamam de barriga cheia, né? Porque não é só o empréstimo consignado que eles têm com o aposentado lá dentro, né? Eles têm também o empréstimo pessoal, eles também têm cheque especial, enfim, outras coisas que eles colocam à venda também. O sindicato vê com preocupação essa manifestação, né, que a Federação dos Bancos e outras entidades também fizeram de que pode haver redução na oferta, né, se seguir essa tendência de diminuição dos juros ou se realmente essa medida, né, for a normativa do Ministério da Previdência como é a expectativa? Não, eu acho que pode ter, sim, uma redução nas pequenas instituições, tá? Que são menores, claro, né, vão praticar sempre uma taxa de juros mais alta. Mas a gente vê que a maioria dos bancos já vinha praticando, já vem praticando uma tabela de juros bem abaixo desse 1,84%. Tem gente oferecendo empréstimo aí a 1,68%, 1,70%, então eles têm condições de manter isso aí, sim. Não é muito preocupante. Claro, a gente não pode despichar muita corda, né, a gente sabe, tá? Mas eu acho que eles vão ter condições de manter isso aí, sim. No início sempre vai ter essa reclamação, mas depois as coisas vão se acomodando e eles acabam concordando com a coisa. Ao mesmo tempo preocupa o endividamento, né, que a gente sabe que os empréstimos consignados, eles são fonte de muito endividamento, como é que é a avaliação, né, do sindicato para esse risco, né, de ter mais endividamento, as pessoas ficarem sem renda, né? É, não é só com o empréstimo consignado, que hoje ele está bem alto, a margem consignável, fica em torno de 45%, contando que tem dois cartões também, né? Então isso dificulta bastante, é uma preocupação, claro, né? Só que é o dinheiro mais barato que se tem no mercado, né? Então, para o menos favorecido, ele sempre vai buscar o dinheiro mais barato. Às vezes até outras pessoas, né, da família, amigos, recorrem ao aposentado, ao pensionista. Porque se sabe hoje que tem uma quantidade muito grande dos aposentados e pensionistas, que são praticamente o arrimo da família, né? Então tem netos, tem filhos, tem todo mundo, como é um dinheiro mais barato, todo mundo tenta se beneficiar disso aí. E o endividamento é uma coisa normal, porque com a crise toda, além dos consignados, o pessoal começa a buscar os empréstimos pessoais, que esse sim, acabam endividando totalmente, porque eles estão acima dos 7% ao mês. Sim, é preciso ter essa atenção, né? Para não cair numa situação que a pessoa acha que é o consignado, daqui a pouco não é o mesmo dinheiro. E não é mais consignado, exatamente. Isso aí eles são bastante enganados, entre aspas, né? Porque a pessoa precisando, tu chega o que te oferecer e tu aceita. Pois é. E sempre acreditando que é um bom negócio, né? E na maioria das vezes não é mesmo. E a gente aproveita para falar dos golpes também, né? Quando a gente está falando em empréstimo consignado, A gente sabe que é um tema também que envolve muito esses golpes, né? Quais são as recomendações do sindicato para quem está nos assistindo, né? O que observar para não cair em um golpe? É, tem duas coisas assim, né? Sempre se diz, não existe almoço grátis, tá? E quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? Então, hoje, com toda essa gama aí de informações nas redes sociais, Tem que ter um pouquinho mais de cuidado com isso aí, sabe? Com links falsos, com falsas promessas, né? As coisas assim, oferece dinheiro muito barato, desconfia, porque não é verdade, né? E não é só com os empréstimos, né? São com compras na internet, com, sei lá, com compras porta a porta, enfim. Enfim, todo mundo tenta se beneficiar de alguma maneira, principalmente dos mais idosos, Porque é a parcela mais vulnerável, digamos assim, da população. Vocês recebem, assim, muitos relatos de gente que caiu. Tem alguns que estão mais comuns, assim, para a gente também já jogar esse alerta para quem está nos assistindo. É, essa preocupação, por exemplo, do endividamento, tá? Tem gente que chega no final do mês, no dia que vai receber o benefício, Recebe 80 reais, 120 reais, porque o resto o banco já comeu tudo, tá? Porque tem as taxas, né? Algumas até proibidas pelo Banco Central, que os bancos acabam cobrando porque não são fiscalizados. Eles colocam lá, sei lá, 300 reais, por exemplo, no cheque especial de quem ganha 1.320, Faz parte do salário dele, automaticamente, né? Só que aí tem os juros que cobram, né? Tem, embutem mais um seguro, mais alguma outra coisa. E, principalmente, esse crédito fácil pessoal, tá? Tem bancos que chamam aí de crédito minuto, tá? Ele chega ali, está disponível para ele 50 reais mais. Ele passa o cartão e leva, tá? Quando chega no fim do mês, tudo isso é cobrado e aí não sobra nada para eles. Uma situação realmente que fica insustentável depois para poder passar um mês, né? Não tem mais, né? Porque quando tu começa a usar, por exemplo, o cheque especial, todo mês com juros, né? Chega um ponto que ele não existe mais, né? Então, quando tu recebe, ele fica todo já para o banco, né? E não sobra para ele viver o resto do mês. Sim. Então, Eunice, vamos celebrar, né? Essa queda de juros, a gente sempre celebra aqui no Redação TVE, né? Mas também deixar esse alerta, né? Para que as pessoas cuidem o quanto elas se endividam, para que não fiquem com a sua renda comprometida, uma renda pela qual elas trabalharam a vida toda, né? Muito, exatamente. Então, agradeço demais a sua presença aqui no Redação TVE. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. A Eunice da Cunha Luz, diretora estadual do Sindicato Nacional dos Aposentados. Uma boa noite para a senhora. Obrigada, igualmente. Continuamos à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez. E sabe aquelas histórias que todo Porto Alegrense conhece ou de que já ouviu falar, como a lenda da Ubirici e dos crimes da Rua do Arvoredo? Pois uma exposição recupera esses registros característicos da cultura oral da nossa capital. Patrimônio material, as lendas urbanas de Porto Alegre, é o título da mostra de longa duração que pode ser visitada no Museu Joaquim Felizardo. Lendas ou realidade são histórias que formam e ajudam a compor no imaginário de Porto Alegre. Cultura oral para dentro do museu. Histórias já conhecidas que foram compiladas num trabalho da pesquisadora Marli Regiane Dávila Pereira como um inventário, produzindo um registro das lendas tradicionais da capital. Geralmente quem vem aqui são escolas com estudantes de todas as séries, no caso. E a gente sempre traz essa questão das lendas urbanas como sendo uma forma de a gente poder refletir sobre um contexto social, econômico, cultural de um certo período da nossa história da cidade. Todas as lendas aqui já são bem conhecidas da cidade. São as Lágrimas da Ubirici, a Maria de Golada. Tem umas que são um pouco menos conhecidas como A Moça que Dançou Depois de Morta. A gente também tem uma que não é bem lenda, no caso. Ela é mais um relato que acabou... O lugar acabou ficando muito famoso, que é o Castelinho do Alto da Bronze. Fica ali no centro da cidade. E nesse castelinho, uma moça ficou aprisionada por um tempo devido aos ciúmes do marido, no caso. Então, é muito mais um relato onde se criaram uma lenda por ser uma construção meio diferenciada do que a gente pode ver no resto da cidade. Relatos foram transformados em desenhos com reforço no aspecto lúdico pela artista Mari Froner, localizados nos diferentes espaços da cidade. E as lendas também têm um meio fantasioso, digamos, mas elas também têm essa questão da verdade, de algumas partes que a gente consegue encaixar na nossa história para a história da nossa cidade, para a gente poder refletir como é que ela foi fundada, quais são as raízes dela, digamos assim. Essas lendas ajudam também a gente a refletir como na nossa própria cidade isso também está presente e como é que a gente pode apresentar isso de uma forma mais ilustrativa dentro do museu, para que possa vir visita, para que a gente também possa refletir sobre o que a nossa sociedade quer no futuro. Então, por isso que a gente traz essas lendas nessa reflexão, assim, elas nos ajudam a interpretar. A exibição ainda apresenta objetos e fotografias do acervo do museu que remetem aos personagens da época e aos locais onde as histórias surgiram. E logo mais, tem a semifinal do Festival Aliança Francesa. Na etapa Porto Alegre, dez vozes competem pela chance de disputar a final nacional, além de concorrerem a vários prêmios. Os ingressos para o evento estão esgotados, mas vai ser possível acompanhar a disputa aqui na tela da TVE, no próximo dia 28, às 9 da noite, com a apresentação da Patrícia Salvadori. A gente encerra hoje com a vencedora de 2022 em Porto Alegre, a cantora Bárbara Wagner. Nós voltamos amanhã, às 6 e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. Uma boa noite para você e a Paris que bat a mesura, mas murmura, 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 tudo bem. Uma valsa, três anos, que saiba ainda o tempo, que saiba ainda o tempo de sofrer, de tudo, de côté de l'amour, como esse charme, uma valsa, quatro anos. É muito mais um choque, muito mais um choque, mais todo esse charme, que uma valsa a três anos, uma valsa a quatro anos, e uma valsa a vinte anos, é muito mais mais victinha, é muito mais hey, que uma valsa a três anos, uma valsa a vinte anos, e uma valsa a cintose, uma valsa a cento, uma valsa a cento. Cada carrinho, tão parís jamão, reflet�indo ao printem, e uma valsa a mille anos, uma valsa ao milo anos, Uma valsa em miltons, de passion, de ventas Para que tu aies ventas e para que eu vinte Uma valsa em miltons, uma valsa em miltons Uma valsa em miltons, de fracassou nos amores Trois vezes a tempo de batir um romano A segunda valsa de valsa Nós estamos todos em meus braços A segunda valsa de valsa Nós contamos todos os dois, um, dois, três E Paris que bat la mesura Paris que mesura notre émoire E Paris que bat la mesura Nos freudan, freudan déjà Unival, essa três anos Que savent encore le temps